Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hello pra vocês. Boa noite, porque já era de noite, né? Resolvi gravar esse vídeo porque tem muitas coisas pra eu contar que geralmente ninguém conta aqui no canal da minha avó porque é sem fato sobre mim. E antes de tudo se inscreve no canal dela, ative o sininho das notificações, deixa muito like, compartilhe com a sua família toda pra gente poder chegar a 2.000 inscritos. Já temos 1.568 inscritos, então se inscreve lá pra você poder ser mais um fato sobre o canal. Então vem comigo que eu vou te contar. Bom, eu vim contar os melhores momentos da minha vida até 2012. Primeiramente, eu tenho que contar uma coisa muito legal pra vocês. Aconteceu em 2017. Quase em 2018 praticamente, e foi assim. O meu sonho era ter uma irmã, né? Um irmão, tanto faz pra mim que seria uma pessoa que eu pudesse brincar, me divertir e várias outras coisas. Então, começou essa coisa assim de eu ter em 2015. E eu sempre falava pra minha mãe que eu queria ter um irmão, uma irmã, que pudesse brincar comigo. Porque é minha irmã Isabel, ela é adolescente, tão adolescente, né? Não é muito dessas coisas chegadas de brincar. E daí, eu sempre pedia. E sempre quando a minha mãe falava, enjoo, né? Que eu tô com muito enjoo, que eu não sei o quê. Eu sempre pensava que ela estivesse grávida. E ela sempre falava que ela não estava grávida. E que ela não queria ter mais filho. Mas eu sempre acreditava que ia acontecer isso antes. E que isso ia acontecer um dia. Porque, basicamente, em 2013, eu acho, a minha mãe estava grávida de três semanas, eu acho. Três semanas. E de um menino, que a minha mãe sentia que era um menino. E ela perdeu. Ele já estava morto na barriga dela, era três semanas. E foi bem chocante pra minha mãe, pro meu padrasto e pra família toda. E eu sempre sofria pela perda dele, porque se ele estivesse aqui comigo agora, seria muito bom. Então, sempre quando eu perguntava, assim, o que que estava acontecendo com a minha mãe. Ela sempre falava que não queria ter filho. E que isso não é agora. Ela não quer ter mais filhos e simplesmente não. E daí, eu sempre pedia, pedia, pedia. Eu fiquei pedindo, mais ou menos, três anos. Quatro, três. É, quatro anos. Porque, né? Aí, o que que aconteceu? Aconteceu, né? O que que aconteceu? A minha mãe, ela engravidou em 2017, em novembro. Porque ela só foi descobrir em dezembro. Vamos contar direito essa história. Basicamente, né? Vamos contar. A minha mãe, ela foi na farmácia comprar um teste de gravidez. E ela não fazia a mínima, né? Né? Então, aí, tipo, ela foi comprar e comprou. A gente estava indo ao caminho da casa. E eu sempre, na minha cabeça, positivo, positivo, positivo. E só isso que eu pensava. Positivo. Mais nada. Aí, a gente chegou em casa. A minha irmã foi pro quarto dela. Eu fui pro quarto da minha mãe, que ela, pra fazer o teste. Ela foi no banheiro. Fez o teste de gravidez. Durou mais ou menos uns quatro minutos. Pra ela sair do banheiro. E simplesmente aconteceu. Aconteceu porque ela estava grávida. Peraí, deixa eu resumir essa história. Em novembro, está... Novembro? Novembro do ano passado. Dezembro, na época do Natal. Isso. Dezembro, na época do Natal. Eu fui num negócio lá da Praça Cívica. Que tinha... Na Praça Cívica, que tinha um evento de Natal. E que tava o Papai Noel aí. Toda criança sonha em ver o Papai Noel, né? Aí, eu vim com os meus dois primos. O Arthur, o Tomás, minha tia, a Josiane e minha tia, a Helena. E como eu tinha muita coisa nessa época. Eu, assim... Minha tia falava, ah, você tem muita coisa. Por que você pedir mais coisa do que você já tem? Aí, eu pensei... É, pensando bem. Pra que eu vou pedir brinquedo? Você já tem muito brinquedo. E aí, minha tia me deu uma ideia de pedir uma irmãzinha. Eu falei assim... Boa, tá aí. Eu vou pedir. Quem sabe o sonho realiza, né? E eu achava, assim, que não quer acontecer. Sincera. Só impressão minha e... Simplesmente isso, né? Aí, aconteceu. Eu fui, aí, chegando lá. Pedi uma irmãzinha. Porque a filha tava enorme. Aí, eu fui lá. Pedi. Papai Noel, eu quero uma irmãzinha. Me dê um pirulito. Tá bom, você vai ter essa irmãzinha. Nossa, que legal. Muito comprometente pra você também. Simplesmente o que aconteceu é isso. Ele não deu muito moral pra mim, não. Então, tanto faz. Tanto fez como eu existia pra ele. Então, daí, em dezembro... Eu lembro o dia, tá? Então, dá licença, querida. Eu lembro. Foi no dia 15 de dezembro. Foi no dia... Que era o meu recital de música. Porque eu faço aula de música. Pra quem não sabe... Aí... No dia 15 de dezembro... Eu fui... Fui pro meu recital rezando que a minha mãe estivesse grávida. O que aconteceu? Saiu do banheiro. Tô grávida. Mãe, você tá grávida? E eu explodi dentro da casa. Eu simplesmente gritei. Gritei que eu acho que o mundo escutou. Porque... Eu fiquei gordinha na cabeça. Porque eu pensava que... Não, isso não vai acontecer. Imaginação minha, né? Então, daí... A Isis veio... Da vida da gente. Chegou... Em bons momentos. Até hoje. Ajuda toda a minha família a visitar. Ela nunca deixou de visitar. Uma coisa assim que é recente. Então... Minha tia, minha avó. Minha bisavó. Meus primos. Todos vão lá pra visitar a minha irmã. Ela nasceu. Era 8 horas. Se eu não me engano, eu saí de lá pra visitar ela. 8 e 15. E... Ela nasceu. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Quando ela nasceu... Nossa... Vocês não querem imaginar... O que que eu fiz? Nossa, mas você ficou emocionada? Você gritou? Você chorou? Chorava. Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Eu fiz tudo ao mesmo tempo. Eu tava ao mesmo tempo nervosa. Chorando. Feliz. E tava tremendo. Minha mão tava fria. Muito fria. Aí a gente foi. E na hora que meu padrasto... Era mais ou menos umas 8 e... 10 da manhã. 10 e meia. 10 e meia da manhã. Ele mandou a foto. Quando ele mandou, minha vontade foi de explodir o mundo. E eu queria muito chegar no hospital rápido. Porque eu não aguentava, não aguentava esperar esse momento tão milagroso que eu esperei por muitos anos. Se você quer eu ter um irmão aí, pede pra Deus que ele vai te dar. Que ele vai te dar um dia. Porque eu esperei muito. Então respeite o meu momento. Aí a gente foi lá. Chegando lá. Era a coisa mais linda que você via. A coisa mais bonitinha do mundo. Era um pacotinho desse tamanho. A coisa mais fofa. Ela tava dentro do... Como chama, avó? Bersário? Bersário. Bersário. Ela tava dentro do bersário. Tão, porque menina. Com uma tiarinha. A tiarinha maior. Ficara a cara dela. Então a tiarinha descia assim pro olho dela. Aí minha avó ficou com muita dó e pediu pra moça lá do bersário tirar. Aí ficou lá. A gente ficou lá. Eu olhando, chorando. Eu tava... Meu coração, gente. Cês não tão entendendo. Ficou um milhão por hora. Tava... Tava um... Cês não sabem. Bem... Aí... O meu padrasto... Hum... O meu padrasto, gente. O brilho dele tava no olho. Aí a gente chegou lá. Gente, era a coisa mais fofa do mundo. Ela mexia o quê? Assim, ó. Era a coisa mais bonitinha do mundo. Não sabia nem mexer a cabecinha dos movimentos. Era muito linda. E foi o melhor momento da minha vida. De todos os momentos da minha vida. Foi esse até agora. Assim, tem outros também que eu vou contar, mas... Esse, querida. Esse. Não. Esse é o maior. Fala como que ela já tá com oito meses. Como é que ela é com você. Então. Deixa eu explicar uma coisa. Vocês sabem assim. Nossa, mas aquele bebê vai ser muito obediente. Nossa, vai ser a coisa mais linda do mundo. Não vai me respeitar. Não vai me bater. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Com um mês. Acho que um mês de vida. Um mês. Ela tirou a vacina. Aí ela chegou com a minha mãe. Da maternidade modelo. Ela chegou. Aí chegou. Tava eu e minha avó esperando. Porque minha avó, né? Sempre tá nessas. Vó, então. Aí ela tava. E a gente esperou. E bebê só dorme quando nasce, né? Aí uma calmidade. Mas quando ele nasce, você não tem sono mais. Acabou o seu sossego. Sono? Não existe. Existe sono quando alguém tem um filho ou bebê? Não existe. Até eu ficaria acordada. Aí o que que acontece? A peça engana. Que é uma pecinha. Uma pecinha. Tão sapeca. Gente, com seis meses, ela já tava aprendendo a rolar. Com sete meses, ela aprendeu a engatinhar. Com oito meses, ela tá aprendendo a falar. A vem cá. Ela faz isso daqui. Ela chama a pessoa que ela vê. Que ela gosta da pessoa. Ela fica em pé sozinha no sofá. Ela fica em pé nas minhas pernas e nas pernas da minha mãe. Ela fala bobó. Ela fala bebel. Ela fala babai. Que é papai. Mas ela ainda não fala mamãe. Minha mãe tá revoltada com isso. Como é que ela pode falar bobó em vez de mamãe? Não tô entendendo isso? Então, gente. Esse foi o melhor momento da minha vida. Porque, sem contar os melhores também que teve na minha vida. E que eu ainda tenho de contar. Imagina o que eu já tô vendo. Boa noite.